Prefeito, bom dia. Então, fala a respeito do que você tem a dizer sobre as críticas feitas pelo presidente da Câmara de Câmara do Rio Verde, Euripides Rosa. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos do populacional que nos assiste nesse momento. Para mim, eu estou usando o direito de respostas, porque senão a mentira do vereador acaba se tornando verdade. E nós não podemos deixar. Eu sou contra o debate agressivo, ficar um fala, dá uma entrevista, o outro vem e responde. Isso, o povo não quer saber disso. O povo quer resultado, o povo quer solução. Mas se a gente não rebate, isso acaba virando verdade. Então, o vereador foi muito infeliz nas suas colocações. Primeiro, ele foi na Rádio do Carmo. Dando uma entrevista, jogando o funcionalismo público contra a minha pessoa, falando que eu estava atrasando folha de pagamento. E por que nós estávamos atrasando folha de pagamento? Porque existe o precatório, dívidas de outros prefeitos. Você sabia que eu já paguei mais de 5 milhões de dívidas de outros prefeitos no meu mandato, nesses cinco últimos anos? Mais de 5 milhões. Só o ano passado, nós pagamos 774 mil de precatório no final do ano. Isso, consequentemente, fez com que atrasasse parte da folha de pagamento. Os funcionários ficaram sem receber no mês de dezembro. Parte dos funcionários. E nós vimos organizando para fazer o pagamento. Quando foi agora em março, bloqueou mais 121 mil. E nós temos ainda, nós temos ainda esse ano, mais 720 mil para poder pagar de precatório de dívida de outros prefeitos. Isso, consequentemente, sem dúvida, acaba atrasando os compromissos da prefeitura. E o vereador fala, ah, o prefeito agora, agora já passou para o lado daquelas pessoas que têm o sonho de uma moradia. Agora o prefeito quer vender o patrimônio da prefeitura tudo para poder fazer, onde poderia fazer casa para você carente. Ele quer vender, acabar com o patrimônio público. Então, entra no contracenso. Mesma hora, ele briga porque tem que pagar funcionário. Quando você arruma a solução, ele é contra porque ele fica do lado daquele que é moradia. Só quero deixar você bem claro. Você sabia que no nosso mandato nós doamos 70 lotes? Não foi, vereador, presidente? Inclusive, o senhor fez muita pressão em mim querendo que o familiar seu recebesse lotes. Eu doei 29 casos e hoje nós temos 107 lotes. Eu não vou vender todos os lotes, não. Nós vamos vender parte desses lotes para socorrer os compromissos e precatórios. Porque senão daqui a uns dias vai bloquear mais 720 mil e vai começar a atrasar a folha de pagamento novamente. E se nós vendermos parte desse patrimônio dos 107 lotes, nós vendermos 50 lotes, eu acredito que nós solucionamos o problema financeiro da prefeitura. O funcionário vai estar em dia e as pessoas carentes vão poder receber suas moradias. Nós temos mais dois investidores que estão construindo dois loteamentos. E nesse loteamento nós vamos ter também mais de 50 lotes. Ou seja, 50 vai sobrar das vendas e mais 50 que vão vir sem moradias para as pessoas carentes. O que eu acho injusto é as pessoas querem fazer política ultrapassada. A política da maldade, de querer denigrir a imagem do outro para crescer politicamente. Você, cidadão, já não suporta mais isso. Hoje os políticos estão mal falados, estão com a imagem denegrida, porque o povo já não aguenta mais esse tipo de política ultrapassada, injusta e desonesta. Agora, o que nós não podemos permitir é que políticos, de forma injusta, venham tripudiar, querer dibrar a cabeça das pessoas para tirar proveito político próprio em cima disso. Quando ele fala que, por exemplo, que vem 1 milhão e 300 para a prefeitura e nós pegamos esse dinheiro e não paga o funcionário. Isso é uma injustiça, é uma inverdade. O valor bruto não se pode levar em conta. O que se pode levar em conta é o dinheiro que cai no copo da peitura, o que pode ser utilizado para pagamento de folha. Você sabia? Por exemplo, no mês de março, veio de FPM e CM 883 mil, mais 121 de renda local, porque a renda local só é boa nos primeiros meses, deu 1 milhão e 29. Nós pagamos 720 de folha de pagamento. Nós pagamos 121 mil de precatório. Nós mandamos 91 mil para a Câmara. Nós assumimos todas as despesas dos serviços emergenciais, como a saúde, educação, limpeza pública, transporte. Isso deu um déficit de 232 mil. Nós só estamos gastando com o básico e deu esse déficit. E agora nós ainda estamos, vamos ser surpreendidos, com mais 720 mil. Então, se nós não pagarmos, não arrumarmos recursos para tancar essa ferida, não é minha não, é ferida vinda lá do passado, onde o senhor, vereador-presidente, contribuiu. Porque quando foi pedido o impeachment do então prefeito Sinim, que havia cinco, seis folhas de pagamento em atraso, o senhor, presidente, foi contra o afastamento dele. Talvez se o senhor tivesse tido a hombridade de ter barrado ele, nós, eu e o funcionário público, não teríamos herdado cinco folhas de pagamento em atraso. E nós conseguimos, com muita firmeza, com muita dedicação, colocar essa folha de pagamento em dia. Então, fica aqui meu recado, vereador. Vamos trabalhar em união, vamos trabalhar com a ideia voltada para a população, com diálogo. Você acredita, populacional, que ontem tinha uma votação do projeto na Câmara, os vereadores da comissão me convidaram, me intimaram, para prestar esclarecimento em plenar, antes deles votarem o projeto. O vereador, presidente, me impediu, vocês acreditam? O prefeito impedido, impedido de dar resposta para a sociedade, dar resposta para a população, dos motivos daquele projeto. Isso é um coronelismo. O que é isso, presidente? Nós temos que dar satisfação para o povo. A Câmara e o prefeito têm que dar satisfação para o povo. E eu fui impedido, pela primeira vez na história, um prefeito impedido de falar na... Convocado e impedido de falar na Câmara. Sabe por quê? Porque a verdade dói, não é, presidente? Fiquei aqui meu abraço, meu compromisso é com você, povo Carmo Rio Verdino. Vou lutar até o último dia da minha gestão, mas eu tenho certeza que eu vou entregar o Carmo em dia e com a cidade muito melhor e mais promissora. Quem sabe para você, presidente, ser o prefeito, pegar a casa arrumada, não pegar assim como eu peguei, como o senhor contribuiu para deixar eu pegar uma feitura desastrosa. Fiquei aqui meu abraço e meu agradecimento a esse grande veículo de comunicação, que é o Jornal Boca Nacional. Um grande abraço, obrigado a você, obrigado pela paciência. Eu estarei de pulso firme para fazer o melhor para a Câmara do Rio Verde. Muito obrigado.